Oi gente, chegamos, muito bom dia pra você. Hoje, quarta-feira, o frio já foi um pouquinho embora, né? Hoje tá mais quentinho e nós estamos aqui, ó, ao vivo de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. E me conta uma coisa, você aí em casa, você se preocupa com o envelhecimento do seu corpo? Com todo esse processo, né, que a gente consegue cuidar, retardar um pouquinho, mas que tá ali, ó. Pois é, será que nós podemos retardar mesmo os efeitos do tempo e ter uma vida cada vez mais saudável e permanecer sempre bonita? Esse é o assunto de hoje do SBT e Você. E hoje eu precisei caprichar um pouquinho mais aqui na base, nos corretivos, porque eu estou com a referência em dermatologia aqui no estúdio comigo, o doutor João Carlos Pereira. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. E olha, eu tô falando sério, viu, gente? Porque não tem jeito. Quando a gente começa no processo de envelhecimento, a primeira coisa que a gente repara ou tem medo são das ruguinhas, o nosso rosto, a nossa pele. E como será que a gente pode fazer pra permanecer cada vez mais jovem, tudo dentro dos limites, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Por que que a pele é o primeiro órgão que reflete mais aí os sinais do tempo? É porque a gente olha pra ele ou ele realmente tá mais esposo? Porque a pele, além de ser o maior órgão do organismo, é o que fica exposto. Então, normalmente, as pessoas acabam dando mais valor para a pele nessa questão do envelhecimento. E as rugas são os primeiros sinais que a pessoa fala, estou envelhecendo. Ai, ai, ai. Então, quer dizer, é o start aí, é o sinal de alerta que as pessoas começam a se cuidar, a ver a parte também de saúde, né, e a aparência que vem com o envelhecimento, ela vai se envelhecendo, né? Entendi. E olha, a gente tava falando aqui antes do programa, né, que cada vez mais, eu acho isso sensacional, todas as especialidades médicas, né, os profissionais que nós recebemos aqui, eles estão com os olhos voltados cada vez mais pra individualizar as pessoas. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem o que precisa de alguma coisa diferente, né? Antes parece que era meio tudo na massa, né? Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, pessoas com 20 e poucos anos, que tiveram uma história de vida um pouco mais difícil, que tem muito mais rugas do que pessoas que tem 60, 70 anos, não é isso, doutor? Então, depende muito também da qualidade de vida. É, sem dúvida. A qualidade de vida é muito importante. Por quê? Existem fatores que acabam fazendo com que as pessoas envelheçam precocemente. Por exemplo, álcool, fumo, exposições solares, o tipo de alimentação que a pessoa tem, se ela não tem muita atividade física, se a pessoa é sedentária, entre outras coisas, que faz com que a pessoa vá envelhecendo mais rapidamente. E é lógico, isso acaba sendo exteriorizado, começa a aparecer na pele. Se essa pessoa também não se cuida da sua aparência, não cuida da sua pele, principalmente com a proteção do sol, que é o principal vilão do envelhecimento cutâneo, essa pessoa vai envelhecer precocemente, sem dúvida. Entendi. Então, vamos lá, né, gente? Vamos se cuidar todos os dias. E eu quero saber se você aí de casa cuida da sua pele. Será que você cuida direitinho? A Tati foi até as ruas aqui de São José do Rio Preto saber com que idade as mulheres começam a utilizar os cremes anti-age. Vamos ver. Olha, encontrei três princesas aqui no centro, todas de 25 anos, e agora eu vou fazer uma pergunta muito séria. Vocês costumam já utilizar creme anti-idade? Não. Ainda não? Ainda não. Você acha que ainda não precisa? Não, ainda não. Você usa alguma coisa ou ainda não? Uso. Você já usa? Uso. O que você usa? Protetor e anti-dade. Você acha importante já? O que te incomodou? Por que você resolveu começar? Ah, pra tentar impedir algumas uguinhas que logo logo vai aparecer, né? E você? Você usa também? Só protetor. Só protetor? Só. Ainda não tá precisando de anti-dade? Ah, eu acho que ainda não. Vai esperar um pouquinho? Vai esperar um pouquinho, né? Já consigo usar. Mas você procura usar os cremes por quê? Pra dar uma firmada? Como que é? Ah, eu uso exatamente pra isso. Pra hidratar e pra firmar a pele, né? Pra essas duas coisas. E quando você percebeu que você começou a precisar desses cremes? Na verdade eu sempre usei. A partir dos 20 anos eu sempre usei creme. Principalmente no inverno, né? Onde a hidratação é necessária. Sara, você tem 18 aninhos, mas você já cuida da pele? Cuido, cuido sim. O que você usa? Eu uso um sabonete sempre, aí depois eu passo um tônico e um hidratante. E de dia protetor solar. Nossa, muito bem. E assim, creme anti-idade, você acha que logo vai precisar usar? Ah, acho que com uns 25 já começa. Eu tenho que começar a usar. Você acha pra segurar já assim? Com certeza. É. Tem que cuidar? Tem, lógico. Você tá sempre com a carinha de bebê. De bebê, sim. A carinha de bebê que todo mundo quer, né gente? Não tem jeito. Ali doutora, a gente viu as três primeiras meninas, né? Elas têm a faixa etária de mais ou menos 25 anos. A gente às vezes não se preocupa com isso, né? Porque a juventude tá ali tão forte dentro da gente. Fala, eu vou usar um creme anti-age e tal. Com que idade que tem que começar aí a olhar pra pele? Olha, essa é uma boa pergunta porque as pessoas têm essa dúvida, como uma garota ali referiu. A idade de começar a se cuidar, primeiro, acho que o ponto inicial é que o cuidado já começa com a higiene da pele. Isso é fundamental, isso é desde criança, tem que ter uma boa higiene da pele. A partir de um determinado ponto que a criança já começa a se expor ao sol, desde aqueles momentos que vão passeando nos carrinhos de bebê, já tem que passar um filtro solar apropriado. A partir de quidade, mais ou menos? Porque ela já começa a envelhecer nesse carrinho quando ela vai tomar sol. Ah, meu Deus! Com as babás que começam a tomar sol aí, isso ela já começa a envelhecer. Porque ela já começa a receber uma radiação solar ali e ela é acumulativa. E isso vai aparecer mais tarde. Então, já, mesmo o bebê já tem que se proteger. Aí, mais pra frente, aí na equipe, na faixa já de adolescente, você já tem outras necessidades. Você já tem que caprichar mesmo no filtro solar, por quê? Aí, você tem esportes, tem uma vida mais a hora livre e isso é fundamental que se proteja com o filtro solar adequado. Mais pra frente, começa, a pessoa fala mais como uma garota referiu. Que hora que eu vou usar um creme pra anti-envelhecimento? Depende da necessidade. Tem pessoas que já começam a ter, por exemplo, questões com processo inflamatório, tipo acne, já começa a ter poros dilatados, começa a ter cravos. Então, essa pessoa já tem que usar alguns produtos adequados à sua pele. Aí, mais pra frente, tem uma garota que tem 22 anos e que já tem pés de galinha. Então, essa pessoa já está, tem indicação pra fazer uma toxina botulínica. Então, quer dizer, por exemplo, ah, eu só vou tratar das rugas com 40 anos. Não é. Às vezes, a pessoa já tem rugas com 25 anos. Certo. Então, ela já tem que começar a cuidar dessas rugas. Então, quer dizer, essa é a hora também de consultar um especialista, de estar num dermatologista, pra que ele possa orientar a melhor conduta pra aquela idade e pras suas necessidades. Entendi. E você falou agora, né, tem pessoas que são novinhas e já tem a ruguinha. Os cremes, eles devem ser usados, os cremes, os tratamentos, só depois que a gente vê a ruguinha? Ou será que a gente pode começar a tratar antes delas aparecerem pra elas retardarem mais? Existe isso ou não, doutor? Sim, sem dúvida. É como a história do filtro solar, que você já começa a usá-lo antes de ter os problemas solares. As manchas, as rugas, as ceratoses, as melanoses, enfim, quer dizer, prevenção. E as pessoas já podem começar a usar, sim, um creme em antidade adequado à sua pele, porque isso é de acordo com o tipo de pele e por isso que é preciso da orientação de um profissional pra que elas já previnam. Previnam, por exemplo, o filtro solar vai prevenir as manchas e o envelhecimento, principalmente de rugas, essas coisas. Agora, você tem que ter um creme também que possa corrigir se a sua pele é desidratada, se a sua pele é muito oleosa, se a sua pele tem algum, apresenta alguma disfunção que precisa ser corrigida, porque essas disfunções acabam trazendo algum tipo de problema relativo ao envelhecimento. Entendi. E existe, assim, algum ativo no creme que seja mais indicado pra certa idade também? Os ativos também vão mudando de acordo com o que a gente vai interessando? Sim, sem dúvida. Os ativos vão mudando. Você, por exemplo, nas idades menores, as pessoas com menor idade, o ideal são os hidratantes. Começa com os hidratantes, é muito importante também a higiene da pele, não deixar a pele muito oleosa, muito gordurosa. Todo mundo fala hidratante, antioxidante, renovador celular, tudo, e às vezes esquece da limpeza. A limpeza é fundamental, às vezes a pele está envelhecendo, tendo algum tipo de problema, em função da falta de limpeza ou da limpeza inadequada. Então, é muito importante não esquecer, lavar o rosto, principalmente nas cidades mais quentes, aqui no interior, na região de Rio Preto, enfim, que é muito quente. Então, essa higiene, lavar o rosto pelo menos duas, três vezes ao dia, com um sabonete adequado, é fundamental. E aí, depois, durante o dia, se essa pessoa se expõe muito ao sol, proteção solar. E à noite, sim, aí ela pode usar de acordo com as suas necessidades, ou um hidratante, ou um antioxidante, ou um renovador celular, enfim, um nutritivo para pessoas com mais idade, e vai se adequando às suas necessidades e idade. O legal seria conseguir fazer um acompanhamento total, né, doutor? Sempre com o mesmo médico, desde adolescente até ficar na idade mais avançada para conseguir ter todas as fases ali, né? Mas com quantos anos, então, uma pessoa deve ir pela primeira vez para o dermatologista? Sendo que ela não tem nenhum problema, nada, decidir me cuidar, decidir começar a me cuidar. Tem uma idade? O que acontece é que as pessoas começam a frequentar o dermatologista, normalmente, na fase da adolescência. Que aí começa ou bastante comedões, que são os cravos, ou começam as lesões inflamadas no rosto, os pontos inflamados, que é o acne. E aí, essa pessoa já começa a frequentar o dermatologista. Daí pra frente, ela já conhece a clínica do dermatologista, já conhece o dermatologista, já cria um ambiente para poder continuar se cuidando. E vai continuar se cuidando a partir daí, entendeu? Essa é a primeira fase. Depois vem outras fases que ela precisa cuidar da sua pele também. Ou seja, cuidar sempre, né, doutor? Cuidar sempre. É igual atividade física, né? Se você para a atividade física, você perde musculatura, etc. E a pele também necessita de cuidados contínuos. Muito bem. Peço licença um minutinho, a gente vai voltar a conversar muito sobre isso. Mas antes, eu quero falar também, além da qualidade da sua pele, da qualidade do seu sono. Às vezes você não acorda muito bem, dor nas costas, dor de cabeça. Você acorda chato, sabe? Não tá querendo nada, não tá querendo trabalhar, não tá nada. Às vezes pode ser o seu colchão. Você já parou pra pensar? Quantos anos tem o seu colchão, se o seu colchão é adequado pro seu peso, pra quantidade de horas que você passa na cama? Pois é, você precisa conhecer a Colchões Doctors. Eles são especialistas e o melhor, eles aliam a qualidade com o preço muito bom, porque eles são indústria. E você vai conferir agora uma oferta exclusiva e imperdível pra você trocar o seu colchão. Bom dia, Márcia! Bom dia, Mira! Hoje eu vim falar de sofisticação, qualidade e, claro, preço baixo. Olha o que nós temos pra esta semana. Este lindo conjunto de box, mais colchão, feito de molas, com tecnologia Doctors. Olha pra este acabamento e a altura deste produto. Tudo isto por apenas 12 parcelas de R$ 129,00 mensais. Isso mesmo, de R$ 189,00 por R$ 129,00 mensais, feita no seu cartão de crédito. Somente nesta quinta, sexta e sábado, em todas as lojas da Colchões Doctors. Se você quer adquirir um produto como este, ligue agora, 17-3014-1999 e fale agora com a nossa central de atendimento. Obrigada, Mira! Obrigada a você, Márcia! Sempre trazendo uma oferta melhor do que a outra. E olha, esse preço que você viu, só a Colchões Doctors tem pra você. Porque eles têm a qualidade, que é importantíssimo. Então, anota aí, 3014-1999. Ou então, você pode comprar direto da sua casa, através da loja virtual. Basta você fazer o seu pedido. Entra lá, colchõesdoctors.com.br. Ou ligue agora, no 3014-1999 e tire todas as suas dúvidas, ok? Um rápido intervalo e a gente já volta já já, falando muito mais sobre a pele. Você vai conhecer o que há de mais moderno pra cuidar da sua pele. É, doutor, que tem que andar. E hoje nós estamos falando a respeito do envelhecimento do nosso corpo, da nossa pele, principalmente. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero conversar com você, minha amiga que está em casa. E olha, não tem coisa mais gostosa quando a gente veste uma roupa? Se sente bem, se sente bonita e ainda ela é confortável. Gente, isso não tem preço. E essas três coisas você encontra na Contramão Moda Feminina. Dá uma olhada nessa roupa que eu estou vestindo hoje. Essa camisa é lindíssima, super confortável, com essa gravatinha na moda. Olha, ela é toda em viscose, essa manga moderna, muito gostosa. E a calça também é de uma malha muito especial, que você só encontra lá na Contramão. Ela dura muito, tem um ótimo caimento, sempre na moda. Tem de várias cores pra você, viu? E com certeza você vai adorar. Então faz o seguinte, dá uma ligadinha pra eles ou então vai lá na Romeu Strassi, conheça a loja. Você vai ser muito bem atendido e com certeza vai economizar bastante também, viu? Agora, vamos voltar a falar da pele. Você sabia que a Tati foi até a clínica conferir o que há de mais moderno nos tratamentos pra gente fazer pro nosso rosto? Veja só. Dá uma olhada no tratamento que a Daiane realiza com frequência, para evitar o envelhecimento. O nome dele, Golden Pill. Rápido, prático e não invasivo. Você já fez algum outro tipo de procedimento? O que você já fez, Daiane? Ah, o que faz de comum mesmo, que é a limpeza de pele, pra preparar a pele, né? Pra esse procedimento, sempre. E o Botox, prevenção, né? Já fiz. Já aplicou um pouquinho? Um pouquinho só de Botox pra prevenção, que é com 30 anos, né? E hidratação. Esse outro é chamado Toxina Butolínica. É indicado para relaxar a contração do músculo e assim impedir que a pele dobre, de forma que possa aparecer alguns vincos, ou seja, aquelas ruguinhas que deixam muitas pessoas incomodadas. A Milena é uma delas. Tanto que ela sempre busca realizar aplicações e procura também outros procedimentos, como esse tratamento a laser, um dos mais modernos na atualidade. Eu faço mais por causa das ruguinhas, né? Pela idade, né? Que vai chegando, a gente tem que fazer, né? E mais pra marca de expressão, que eu tenho muito forte na testa, né? Então eu sempre tô fazendo. É pra gente ficar mais nova, né? Mais jovem. Sei que é complicado perguntar isso pras mulheres, mas quantos anos você tem, Milena? 35. Com carinha de 20. Ai, que bom! É pra isso que eu faço. É isso aí, tem que se cuidar mesmo, não tem jeito. Quem não quer, né? Chegar nos 40 com uma carinha de 20, todo mundo. E a gente sabe onde estão os nossos defeitos, os nossos calinhos, né, doutor? A gente sabe, a gente olha no espelho, a gente sabe se é na testa, a gente sabe se é aqui, se é ali. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos que a gente mostrou ali agora, depois a gente volta a falar dos cremes. O que que há de mais moderno? A gente viu ali que vai desde a máscara, né? Que é um tratamento mais simples, não invasivo, até o uso do Botox, os fios de ouro que todo mundo fala. O que que há aí de mais moderno que o pessoal tem feito? Olha, hoje os tratamentos, é lógico que vai de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas nós planejamos da seguinte forma. Hoje, tratamos primeiro o subcutâneo, depois tratamos a parte da derme, vamos assim dizer, a parte de colágeno e a parte superficial, a parte externa. Então, por exemplo, mais ainda abaixo, ainda nós temos os músculos. Então, quem contrai toda a face que forma as rugas, forma as expressões, vamos assim dizer, é a musculatura. A musculatura que franza essa pele. E para isso existe a toxina botulírica, que ela age na musculatura facial, relaxando essa musculatura, não deixando esse músculo contrair e evitando com que apareça as rugas. Depois nós temos também os preenchimentos, que a base de ácido hialurônico, que tem uma duração mais ou menos de um ano e meio, dois anos. Nós temos a hidroxapatita, que é um derivado de cálcio, umas partículas de cálcio. E nós temos também o ácido polilático, que ele pode ser injetável e pode ser através de fios. Que esse ácido polilático é também um preenchedor quando ele é injetável. Então, é para esses sulcos, chamado de o bigode chinês, as linhas de marionete. Então, nós preenchemos as marcas, ou seja, as depressões do rosto. E existem os lasers que tratam a superfície. Então, se a pessoa apresenta manchas, tem laser para manchas. Se ela tem rugas, tem os lasers para rugas. Isso é muito importante esclarecer, porque não existe um laser que trata tudo. O mercado, hoje a tecnologia, oferece diferentes tipos de lasers e cada laser tem uma especificação. Tem um laser que só trata manchas, tem um laser que só trata lesões vasculares, tem outro laser que só trata as lesões pigmentares gerais, tipo sardas, melasma e outras. E tem os lasers de renovação, aqueles que você troca a pele, que queima, que são lasers mais profundos que normalmente indicado para pessoas mais velhas. Então, quer dizer, nós vamos tratando por planos a pele. E temos todo esse arsenal aí de tratamento. Que bom, né? Que bom. Olha, não vi nada aí que não tem um jeitinho da gente tratar, né? Graças a Deus, né, gente? Nossa! Você, desculpe, você comentou dos fios, fio de ouro. Na verdade, está uma grande moda agora a utilização dos fios. Para quê? Para aquela pessoa que eventualmente gostaria de dar uma esticada, que já tem flacidez no rosto e queria esticar, mas ou tem medo de fazer uma plástica, ou que não gostaria de fazer uma plástica, ou que não pode parar, ficar algum tempo em casa para se recuperar. Então, surgiram agora os fios que vêm fios. Você comentou do fio de ouro. O fio de ouro não existe mais. Não. Ele trazia algumas complicações. Certo. O fio russo, teve vários fios aí durante anos aí. Agora tem o fio de ácido polilático. É esse aí. Que é esse fio, que é um produto que ele é absorvível. Não sei se vocês conseguem captar, vou colocar aqui o contraste aqui. Se você consegue captar essa imagem. Deixa eu tentar fechar ali. Aqui. Olha, ele parece um rosário. Ele tem uns cones. Parece um fiozinho de nylon, né? Ele tem uns cones. É um fio, parece uma linha de pescar. E que tem uns cones. E esses cones, eles na verdade são assim. Quer dizer, nós passamos no rosto no sentido de tracionar. Ou levantar um pouco a face, ou levantar aqui, fazer contorno de mandíbula. Aqui todo o contorno de mandíbula com esses fios. Então, isso hoje é uma febre no mundo inteiro. Não só no Brasil. Por quê? É uma tecnologia que evoluiu bastante. E ele tem essa capacidade de tracionar, de combater a flacidez facial. De uma maneira de meia hora, 40 minutos. E são passados por baixo da pele e tracionados. Ele é absorvível. Ele dura cerca de dois anos. E depois as pessoas podem reaplicar, refazê-los. Então, é muito importante porque os homens fazem. Os homens, aliás, os homens já inseriram na estética com bastante força. Hoje, 30% da clientela é homens. Que bacana, ótimo. Que procuram não só a toxina, mas todos esses procedimentos, os lasers, tudo. Então, quer dizer, esses fios, eles hoje mudaram muito. Evoluíram muito e realmente traz resultados bastante satisfatórios para as pessoas. Olha só. Esse fio de ácido polilático ou o produto de ácido polilático que é injetável, que assim como o ácido hialurônico de preencher sucos e marionetes, enfim. Ou criar modelagem de face, modelagem de lábio. É, são, ele é um produto que ele além, depois que ele desintegra esse fio, ele fica as partículas e ainda forma colágeno. Tem o estímulo de colágeno, né? Que todo mundo busca, que é o que se busca antes de começar a envelhecer, se busca o estímulo do colágeno, né? Fiozinho sagrado, né? Então, ele é um fio que ele traz duas vantagens. O esticamento e também melhora a estrutura da pele. Muito bem, tá vendo, gente, como tem jeito. Oba, que delícia. Vamos falar aqui um pouquinho das pessoas que estão participando com a gente. Nádia da Costa Pereira, de São José do Rio Preto. Quero dizer que adoro o seu programa, Mira. Te assisto todos os dias, adoro muito, parabéns. Obrigada, beijo pra você. Sidney, de Presidente, vem ser Slau. Esse programa é muito bom da conta. Obrigada. Bom dia, Mira. Maravilhoso programa. Fábio Augusto, de Votoporanga. Um beijo pra você, Fábio. Obrigada. De Birigui, Laura Fernanda. Ah, ela pergunta, olha, cada pessoa tem que ter o seu creme indicado? Aí a gente volta numa outra pergunta, doutor. A gente vai na farmácia, a gente passa no dermatologista, ou então você quer... Ah, não, preciso só comprar um hidratante. A gente vai numa farmácia, numa loja especializada. O que a gente encontra de opção, né, doutor? Os cremes industrializados, muitos, muitos, muitos. Dos mais baratinhos até aqueles muito caros. E também temos a possibilidade de mandar manipular através de uma receita. Tem alguma indicação melhor? Um é melhor que o outro? Ou realmente tem que se passar no dermatologista? Olha, o que ocorre é o seguinte. Para as pessoas mais jovens, isso pelo menos é a minha conduta e essa conduta varia de acordo com cada profissional. Eu, particularmente, as pessoas mais jovens, eu tenho uma tendência a fazer produtos, indicar produtos industrializados. Ou seja, eu vou indicar um hidratante para essa pessoa, que ela compra pronto, um nutritivo, um anti-rugas, enfim. Um produto que ela está nesse estanto, um anti-manchas, que ela está nesse estanto, que ela pode ir procurar um produto industrializado, que vai ser indicado com uma marca específica. Agora, eu gosto muito dos produtos formulados e formulo bastante. Por quê? Porque hoje nós temos as mesmas matérias-primas que contém dentro dessas marcas famosas. Ou seja, você tem um aquaporine, que é um hidratante fabuloso. Você pode formular que tem aí em algumas marcas famosas de produtos bem caros. Então, eu posso fazer uma fórmula para você, que eu vejo as suas necessidades. Se a sua pele está pouco hidratada, se você tem excesso de oleosidade, se você está com a pele necessitante de mais nutrição, enfim, tá? Eu vou montar uma fórmula, ou seja, é como você fazer uma roupa sob medida. Que beleza! Então, você tem ali um produto que é feito para você, não é feito para a sua amiga, não é feito para a sua irmã, entendeu? É para a sua pele, para as suas necessidades. Que vai conter um hidratante, que vai ter um antioxidante, que pode ter um clareador se você tem manchas, que pode ter um anti-rugas, caso você apresente rugas, ou se você está mais envelhecida, está precisando de um nutritivo nessa pele, enfim. E um hidratante que eu posso colocar mais potente, menos potente, enfim. Quer dizer, eu faço um produto anti-envelhecimento, ou para corrigir algum detalhe de envelhecimento que a pessoa apresenta, num produto específico para ela. Então, eu acho que os produtos de manipulação têm essa vantagem. É lógico que isso precisa passar por um dermatologista, para ele fazer essa análise e montar esse produto. A gente volta naquela questão maravilhosa de individualizar, né? Cada um é cada um, não tem jeito. Você tem a sua história de vida, o seu tempo de exposição ao sol, né? E diferente de todo mundo, né? Não tem jeito. Vamos lá, mais perguntinhas. O programa está maravilhoso, Mira. Sou a Catherine, de Severínia. E eu quero saber se quem vive muito na madrugada tem ruga mais precoce. Ah, o que você está fazendo aí? Baladeira, baladeira você. O sono, né, doutor? Eu acho que é o sono. O sono, no início do programa que eu comentei sobre o álcool, o fumo, o sol, etc. Eu acabei esquecendo do sono. O sono é fundamental, não só para a saúde orgânica, mas a pele responde muito melhor. Num dia que você dormiu bem, no dia seguinte você vai estar com uma outra pele. Quando você dormiu mal, com certeza, ou dormiu muito pouco, você vai perceber que você está com o rosto mais pesado, até pelo acúmulo de líquido que fica, pela falta de drenagem linfática. Enfim, você tem olheiras e uma série de consequências por falta de sono. E se isso for muito repetitivo, né, que é os baladeiros, na verdade, né, realmente essa pele vai sofrer, vai envelhecer mais rapidamente. Eu falei que ela é baladeira, mas também há a possibilidade de ela trabalhar à noite, né, gente? Tem que ver isso, daí tem que dormir a noite. Não, e descansar, né? O importante é que as pessoas descansem. Se essa pessoa descanse o suficiente, essa pele consegue se recuperar, não é? Se recuperar, muito bem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os alimentos, que eles influenciam diretamente da qualidade da pele, viu, gente? E olha, presta muita atenção que tem promoção rolando no SBT e Você. Você gosta da novela Cúmplices de um Resgate? Então, presta atenção, ó, para tudo. Agora você vai poder ganhar convites para o show da Larissa Manoela. Já parou para pensar você levando a criançada lá? Acontece agora, dia 19 de junho, domingo, às 16 horas. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai lá no nosso Facebook e vai colocar a frase mais criativa sobre a novela Cúmplices de um Resgate. Você vai levar um par de ingressos. Então, vai lá na nossa página, curte a nossa página e faça uma postagem de uma frase bem criativa e boa sorte. Quem levou os convites de ontem foram a Driele Nhoato, que vai levar a Valentina, que ela fez aniversário. A Valentina vai fazer seis aninhos. Um beijo para você, Valentina, meus parabéns. E a Driele vai te levar no show. É só passar aqui no SBT e pegar os convites, ok? E você entra lá na página agora e aproveite a promoção. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. É rapidinho. E o SBT e você já está de volta. Já foi lá na nossa página? Aproveita, tem promoção para o show da Larissa Manoela. Vai lá na nossa página do Facebook. Lá você também revê todos os nossos programas. Também tem aí fotos exclusivas dos bastidores. É muito bacana. Você vai gostar da nossa página. Aproveite. E agora nós vamos dar um pulinho lá em Araçatuba. Será que está frio lá também? Eu quero conversar com o Marcelo Casagrande, saber quais são os destaques do jornal. Que daqui a pouquinho começa. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Oi, Mira. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Você falou do frio aí. Aqui está dando uma trégua, viu? Está um pouquinho gelado, mas se comparar com os outros dias está bem mais tranquilo. Dá para ficar assim, sem o blazer na redação, porque não está tão frio não, viu? E por aí, como é que está? Também a mesma coisa, viu? Deu uma amenizada aí. Hoje cedo estava... Ontem, a hora que eu acordei, estava 10 graus. Hoje já estava 17. Então, dá para aguentar, né? Com certeza. E você, Marcelo, me conta. Você cuida da sua pele? Olha, Mira, não sou... Vou ser muito sincero. Eu não sou, assim, o mais regulado em relação a isso. Eu tenho muita dificuldade de criar uma rotina de cuidados com a pele, né? O que eu consegui finalmente colocar aqui na minha rotina, depois de muita insistência, foi o protetor solar, né? Por conta, principalmente, aqui das luzes do estúdio, que são muito fortes, né? Luzes artificiais. Então, eu acabei criando o hábito de passar protetor solar pelo menos duas vezes ao dia. Mas, do restante, confesso que não cuido muito, não, viu? Muito bem. Já, já é um bom começo, né? Já está cuidando. E as notícias? A gente vai falar de presidente prudente, é isso? É. Um dos nossos destaques, Mira, que eu vou mostrar para quem está em casa, é que vai ser enterrado, agora, vai ser enterrado daqui a pouco, né? O corpo do suspeito de ter tentado assaltar um posto de combustíveis na cidade. A história é a seguinte, esse homem foi lá, tentou assaltar o posto de combustíveis e tinha um policial civil ali no local, que é filho do dono do estabelecimento. Ele reagiu e matou o criminoso. A corregidoria da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar essa situação, essa ação, mas, por enquanto, o policial vai responder em liberdade. Daqui a pouquinho a gente explica em detalhes esse caso para quem está em casa. Vamos falar também, sabe do que? Aumento na tarifa do transporte público de Birigui, viu, gente? Hoje, os moradores da cidade amanheceram com esse novo valor que nós estamos vendo aí, um aumento de 50 centavos no bilhete. A tarifa subiu de R$ 2,30 para R$ 2,80 para quem usa os ônibus aí da Teodoro Transportes, que é a única empresa que opera na cidade. Teve muita gente, claro, como não poderia ser diferente, que não gostou dessa situação, né? Tem muita gente que, apesar das informações, acabam sendo pegas de surpresa e reclamam aí que o intervalo entre um ônibus e outro, às vezes, é muito grande e que o serviço não funciona como deveria. Daqui a pouquinho a gente explica o porquê desse aumento e mostra o que as pessoas acharam aqui na região. E olha só, quarta-feira é dia do quadro Viver com Saúde e na reportagem de hoje, né, vamos falar sobre uma decisão da Anvisa sobre os rótulos dos produtos alimentícios. A partir do mês que vem, no dia 3 de julho, a indústria de alimentos vai ter que destacar lá na embalagem, no rótulo, né, a presença de substâncias alérgicas. É uma decisão que vai realmente mudar a vida de muita gente, principalmente, claro, de quem tem alergia e sempre vai ao supermercado, acaba ficando na dúvida, né? Não sabe se pode comprar aquele alimento ou não. Então as informações, as regras e, claro, orientações de especialistas, a gente mostra a partir do meio-dia, logo depois do SBT e você, Mira. Super interessante, eu não vou perder essa, viu, Marcelo? Pode deixar. Obrigada, viu? Um bom trabalho pra vocês. Um beijo. Pra todos nós, Mira. Um beijão pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, nós estamos falando da pele hoje aqui no SBT e você, né? Você conferiu aí os tratamentos mais modernos que existem, o quanto você precisa passar no dermatologista pra saber o creme específico pra sua pele. Mas olha, um fator muito importante que você não pode deixar de cuidar é da alimentação. A gente sempre fala sobre isso aqui no programa e uma alimentação regulada, saudável, faz bem pra tudo, inclusive pra pele também. Por isso que a Ana Carolina São Bento já está aqui, nutricionista, já é minha amiga. Tudo bom, Ana? Tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu? Você viu, né? A gente estava conversando ali com o doutor sobre tudo que a gente pode fazer, os cremes, mas e lá de dentro pra fora? O que a gente pode fazer pra ajudar a ter uma pele bem saudável, bem bonita, viciosa? O doutor falou bastante também da alimentação, da questão de nutrição, né? A gente tem que nutrir a pele de fora pra dentro e de dentro pra fora. Então a gente trouxe uns alimentos aqui pras pessoas entenderem melhor. Vamos lá. Os antioxidantes, né? Igual você falou, uma alimentação saudável, ela já torna a pessoa mais saudável em todos os aspectos. E na pele também reflete. Aqui? Tem as castanhas, as oleaginosas, tem nozes, amêndoas, castanhas, amendoim, que são ricas em gorduras boas. Essas gorduras também ajudam a hidratar a pele e principalmente tem muita vitamina E e selênio. Olha lá! Que são potentes antioxidantes. Eu posso sempre fazer um mix assim, então, de castanhas e comer no meu dia a dia? E comer no dia a dia, fazer lanchinhos. Tem uma quantidade, Ana? Pra quem quer emagrecer, não é bom usar uma quantidade grande. O ideal seria umas três castanhas do Pará. Se fizer um mix, põe umas nozes, duas castanhas do Pará, umas três amêndoas. E dá aquele lanchinho da tarde. Sacia bastante por causa da gordura, gordura boa, gordura saudável. Ótimo! Outra coisa, o azeite. Vamos falar das gorduras primeiro. Tá. O azeite extra virgem. Ok. Dá pra mostrar o azeite normal. Lembrando que o azeite extra virgem, né? O azeite a gente não pode aquecer. Quando a gente aquece o azeite, ele se transforma em gordura saturada, gordura ruim. Ai, ai, ai. Então tem que usar o azeite frio. E pra cozinhar? Fez essa... Aí você usa... Pode usar o... É, você procura um óleo mais saudável, óleo de coco, uma manteiga ghee, uma coisa mais leve, que não sature. Porque o azeite esquentou, ele satura, ele se transforma num óleo ruim. Então não vai fazer o benefício... Então o azeite é mais indicado pra uma salada. Uma salada, ou depois, em cima da comida. Ok. O azeite é excelente, porque também tem gordura boa, que também ajuda na pele. Perfeito. A canela. Ah, canela em pau. Que é um potente antioxidante. Tão baratinha a canela e tão boa pra tanta coisa, né? Pode usar em pau, pode usar em pau, assim, até na água. Fazer uma água aromatizada. Adoro. Coloca a canela em pau, o gengibre, que é um potente antioxidante também, diurético. Eles aceleram o metabolismo? Aceleram o metabolismo. Eles dão uma forcinha pra gente não crescer também? A canela e o gengibre também. Olha aí. Também. Posso fazer um, vai, uma garrafinha, como você disse, e pôr umas faquelzinhas e a Pode, pode picar o gengibre, ralar o gengibre, pode. Hum, que tá bom, gente. Ai, que delícia, adoro hortelã. O que mais pode pôr? A canela, o gengibre, o hortelã, cravo. São todos antioxidantes, aceleram o metabolismo. Posso tomar o dia inteiro? Posso fazer uma garrafinha e ir tomando todo dia? É, pode, mas aí tem que tomar água também, né? Sim, tá. Tem que tomar água pura. Água pura junto. Água pura. O gengibre, ele é fantástico, porque ele também é diurético. Então, também ajuda dessa limpeza na pele, tanto do corpo quanto do rosto. Em caso, às vezes, eu pego o gengibre e ralo na salada. Ai, fica uma delícia. Fica gostosinho também, né? Ele dá um sabor todo especial, não precisa pôr muito. Às vezes, você não gosta, porque é forte, você põe só um pouquinho, você vai ver como muda, né? E vai acostumando com o sabor, né? Exatamente, é uma delícia. Aí, a cenoura. Por que a cenoura? Beta caroteno. A gente sempre escuta falar, né? É mesmo, né? Come cenoura. Que beta caroteno faz bem pra pele, pro cabelo e realmente faz mesmo. E dá aquele bronze? Depois a gente vai perguntar pro doutor ali. É, o doutor não gosta muito do bronzeado, né? Não pode, né, doutor? O beta caroteno, inclusive, ele ajuda como filtro solar, né? Ah, é? Filtro solar. É, e ajuda muito na pele também. Não, mas ele não tem a proteção do simples. Sim, sim. Mas tem aquela história, né? Você comer a cenoura pra você bronzear, não tem? Bronzear, exatamente. Ele dá uma forma de gostoso, doutor. Aumenta a pigmentação, estimula a melanina, né? Olha aí, muito bem. Não vai passar cenoura no corpo, hein? Não, não precisa. Pelo amor de Deus. É só comer mesmo. Faz um suco de cenoura com gengibre. Isso é um laranja, cenoura, couve. Ai, que gostoso. Aí eu trouxe, é uma mexerica, que tá na época, tá uma delícia, mas também todas as frutas cítricas contém vitamina C. E a vitamina C também é um potente antioxidante. Muito bem. E também é usada em cremes, né, doutor? É, é vitamina C. E a gente pode estimular também. Olha, gente, você vê só, baratinho, tem no mercado, tem na feirinha, tem pertinho de casa. Dá pra se alimentar bem, sim, é mudança de hábito. E tem pra todo gosto, né? Eu falo pra quem tá em casa, eu falo pra mim mesmo, é mudança de hábito. Sim, é mudança de hábito. É olhar outras prateleiras. Isso. Fazer um caminho diferente no mercado. É pensar assim, o que esse alimento vai trazer de bom pra minha vida? Muito bem. Você olhando assim pra comida, você já come melhor. Uhum, não tenho dúvida. E as frutas, verduras e legumes são antioxidantes. Todas contêm vitaminas, minerais. Não faz mal nenhum, né? Nenhum. A vontade. Agora os vilões, é isso? É. Ai, meu Deus. Os vilões, na verdade, assim, não é que pode consumir, pode. Mas vamos ter as regras e as exceções. Certo. Porque aí você vai ter muito mais qualidade de vida. São as farinhas brancas, famoso pó branco, né? Que vicia, que realmente ajuda a envelhecer tanto a pele quanto os órgãos. Farinha branca, farinha de trigo branca, açúcar e sal. Tá. Mesmo o açúcar assim, não tão refinado, o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Não, o demerara... Agora tem tanto açúcar, né? Eles são menos massivos? É, o demerara e o mascavo são açúcares saudáveis. Claro que com moderação, porque também são calóricos e açúcar, mas eles não passam por processo de refinamento. Tá, é um mal a menos. Um mal a menos, é. O açúcar mascavo e demerara é outra coisa. O pó branco mesmo, o branco. O branco que é o frio. É, o açúcar cristal, o açúcar, o excesso de açúcar, o excesso de sal, o excesso de farinha branca. Também os produtos industrializados, os fast foods que são ricos em sódio. A bolachinha que a criançada adora. Adora, essa bolacha cheia de gordura saturada, gordura hidrogenada. Não é legal. Não, gordura trans. E tudo isso reflete diretamente na pele. Também, porque assim, ele acelera o envelhecimento, né? Uma alimentação. Da pele, dos órgãos, o sal retém líquido. Ai, é verdade. Dá aquelas bolsinhas, aquele enxacinho, né? É o sal que ajuda muito nisso. O sal, tem gente que tem excesso muito grande. Vamos comer direitinho, né, Carol? E beber bastante água. A hidratação é excelente. Fala pra mim, fala. Fala pra mim. Mira, bebe água. Bebe bastante água. Anda com uma garrafinha. Põe o hortelã, põe o gengibre. Ah, precisa, precisa. Mas eu tô mudando, tô mudando. Você vai ver só. Vamos sentar aqui, Carol. Vem cá. Senta aqui junto com o doutor. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. E é bem isso, né, doutor? De dentro pra fora, né? O primeiro passo pra não envelhecer, a primeira dica é tomar água. Olha aí. Entendeu? É tomar água. Com a hidratação, você hidratando o corpo, você tá hidratando a pele. E uma pele bem hidratada, realmente, ela mantém as suas funções de uma maneira natural. Uma pessoa que está desidratada já altera as funções da pele. E o que a Ana falou é super importante, que são os antioxidantes. Então, os antioxidantes, hoje, os radicais livres, que é aquilo que eu falei, fumo, álcool, produtos industrializados, tudo isso, tudo isso gera oxidantes. E os oxidantes é como se fosse um ferrugem que vai atacando suas veias, seus vasos, seu corpo por dentro e também a sua pele, por isso que ela envelhece. E quando a Ana fala de antioxidantes, não precisa você comprar um produto de antioxidante. Tudo bem, ele vai ajudar, mas tem tudo na alimentação também. Então, você tem ali os próprios ômega, ômega, através das castanhas, do azeite de oliva, os ômega são fantásticos para a pele. Os antioxidantes que tem na vitamina C, que tem no gengibre, que tem aí inúmeros alimentos que você citou, também vai combater os radicais livres que envelhecem a pessoa e envelhecem a pele. Então, a alimentação, gente, é fundamental antes de tudo. Muito bem. Estão perguntando do gengibre aqui, eu acho que vale a pena. Não sei se vocês podem me ajudar. O gengibre, para quem tem pressão alta, é perigoso? É o Vladimir de Arassatuba. Tem alguma coisa a ver com a pressão alta? Então, não pode ser usado em excesso. Tá. Por ele acelerar o metabolismo, o excesso não pode ser usado para quem tem pressão alta. Até porque, às vezes, o gengibre tem efeito na pessoa tão diurético que, às vezes, ela já toma um remédio para pressão e pode causar um leve desconforto. Mas o excesso, um pouquinho, moderadamente, não vai fazer mal nenhum. Muito bem. Você usa e vai reparando aí, né? Tem mais uma perguntinha aqui. A Cristiane, de São José do Rio Preto, ela disse que ela tem medo de fazer laser, doutor? Porque ela já ouviu muitas histórias aí na internet de queimaduras por causa do laser, né? Por que acontece isso? É o aparelho? É a mal utilização? Olha, o que acontece nesse mundo dos lasers, dessas queimaduras e tudo isso, é que, normalmente, são aparelhos que estão descalibrados. Certo. Ou, às vezes, não é o profissional médico ou alguém da sua competência na clínica que está realizando o procedimento. Então, muitas vezes, são pessoas técnicas. E é muito importante, uma dica, é saber se esse laser é da própria clínica. Porque um aparelho de alta tecnologia, muito sensível, ele ficar circulando de uma cidade para a outra, em termos aí de locações, entendeu? Não tenho nada contra as locações, mas tenho em relação aos aparelhos. Esses aparelhos, o que acontece? Quando ele chega na clínica do profissional, ele pode estar descalibrado, em função de todo o movimento que ele sofreu. São peças, são tecnologias muito sensíveis. Nós, na clínica, evitamos tirar um aparelho de uma sala para outra, para que não tenha movimentação. Então, às vezes, o profissional, o médico, não tem absolutamente nada a ver com a queimadura que houve. Houve é que um aparelho chegou para ser utilizado e ele está descalibrado. Então, se o médico colocou lá uma energia de 20, ele está liberando uma energia de 40. Isso vai queimar a pele da pessoa. Ou, quer seja por uma depilação a laser, quer seja por um tratamento de manchas a laser, por um rejuvenescimento a laser, enfim. Então, existem aparelhos próprios e, de preferência, aparelhos que são da própria clínica. Esse é o ideal. Então, seria bacana uma pessoa que vai procurar fazer um tratamento a laser, saber disso, se informar disso, antes de ela fazer. Exatamente. Saber se o médico ou uma pessoa da confiança do médico que está realizando o procedimento também. Um aparelho próprio. Isso é fundamental. E isso evita, com certeza, esse tipo de problema. Está vendo? Só abrir o olho. César de Rio Preto quer saber se existe algum tratamento para olheiras. Ai, ai, ai. Olheiras, bolsinhas, embaixo dos olhos. Olheiras é um grande problema para todo dermatologista. Na verdade, não existe um tratamento fantástico para as olheiras. hoje nós temos aí os lasers, tem que analisar porque a olheira é formada por um mix de pigmento que é a melanina da pele e mais o pigmento vascular das veias que tem que é uma região muito vascularizada. Então, essa combinação deixa escuro. E está ligado, às vezes, com questões de raça. Dependendo da família, o sujeito tem essas olheiras ou a mulher tem essas olheiras. E aí nós temos o quê? Os lasers, que são clareadores para pigmento, que podem ser utilizados. Pode ser utilizado lasers vasculares também para quem tem uma predominância da parte vascular. Pode ser usado alguns preenchimentos também que vai fazer uma camada e vai encobrir um pouco esses vasos e vai diminuir essa pigmentação. E pode usar produtos também clareadores ao redor dos olhos. Isso é o que existe e tem resultados variáveis de pessoa para pessoa. Muito bem. E a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Rápido intervalo e a gente já volta. Sai daí. E olha, o bate-papo aqui está muito gostoso. Dá para a gente ficar mais três horas aqui conversando, porque tem muito detalhe para ser falado a respeito do envelhecimento da nossa pele, de tudo que a gente pode fazer. Vamos lá. Mais perguntas do nosso WhatsApp. A Yasmin Soares da Silva de São José do Rio Preto. Um beijo, Yasmin. Ela está perguntando, doutor, se a maquiagem envelhece. Não, a maquiagem não envelhece. Antigamente as maquiagens eram bases oleosas, muito oleosas e realmente traziam problemas para a pele. Então, isso ficou esse mito aí. Mas a maquiagem hoje, os produtos de maquiagem são muito bons, principalmente de marcas melhores. E o que é importante em relação à maquiagem? Você pode usar a maquiagem que você quiser, mas não esqueça de remover a maquiagem depois que você utilizou. Essa é a questão, porque normalmente essas bases acabam tamponando um pouco os poros e evitando a eliminação sebácea, e às vezes até de suor. Então, gera problemas na pele. Então, acabou. Saiu da festa, foi para casa, remova a maquiagem, lava o rosto, enfim, isso é a recomendação em termos de maquiagem. E doutor, serve só o lencinho umedecido ou é bom sabão e água? Não, o lencinho não. Não, cuidado com os lencinhos. O lencinho é mais quando você está sem maquiagem que você não tem um lugar para lavar o rosto e você passa o lencinho. Ou seja, é um SOS num momento assim de dificuldade. Mas sempre água e o sabão adequado, o sabonete adequado e água corrente e essa é a melhor maneira de lavar o rosto. Muito bem. Bom dia, eu tenho 46 anos e eu trabalhei muitos anos na roça. E naquele tempo eu não usava protetor. E eu tenho muitas rugas. Eu já passei na dermatologista e ela me indicou um creme anti-rugas com ácido hialurônico. Mas está difícil, doutor. O que eu faço? Ela não mandou o nome dela, mas um beijo para você. Vamos lá. Olha, pela descrição, eu imagino que você esteja com a pele bastante envelhecida. Então o produto utilizado, o ácido hialurônico é um hidratante muito bom, um hidratante muito bem indicado para peles envelhecidas. Mas se essa pele está realmente com bastante rugas, está com flacidez, enfim, aí é necessário que tenha uma atuação mais acentuada, uma atuação mais profunda e o ideal seria realmente pedir ajuda a algum tipo de laser para que ele faça um trabalho mais profundo e que essa pele depois ganhe uma melhor elasticidade e também elimine as manchas que normalmente quem trabalhou na roça apanhou muito sol acaba tendo a pele muito manchada também. Então dessa forma pode remover tudo e você ganhar uma pele muito mais jovial. Isso, muito bem. Oi, eu sou a Maria Clara, tenho nove anos. Manda um beijo para mim, Mira, e para minha irmãzinha Mariana. Um beijo, Maria Clara, um beijo Mariana para vocês. Obrigada. Bom dia, Mira. Gostaria de saber a partir de que idade eu posso fazer Botox. É Yara de Catanduva. Beijos, adoro seu programa. Beijo, Yara. Ó, nós já comentamos, mas vou repetir. Ocorre o seguinte, o Botox ele não tem um tempo pré-estabelecido. Ocorre que a partir do momento que tem famílias que começam já por questões familiares, a pessoa já começa com 25 anos já apresentar a pele de galinha, ou seja, ela tem uma musculatura muito tensa. Ou pessoas que trabalham a mímica, muito as expressões e faz com que comece a ter contrações de cara de bravo ou contrações aqui ou aquelas rugas do gatinho aqui no nariz, enfim. Então, a partir do momento que isso começa a aparecer, essas rugas de expressão, aí já tem indicação para o Botox, pode ser 25 anos, pode ser 30, pode ser 40. Não confundir com as rugas estáticas, aquelas que aparecem aos 40, 50, que aquelas que você sem sorrir, elas já estão aí. Então, o tratamento é outro. Eu tinha uma chefe, doutor, que ela falava para mim assim, Mira, você nunca faça cara de pera. Cara de pera, ela falava, é, cara de pera é assim, quando você vai falar alguma coisa, você não faz assim. Não, porque hoje nós vamos, é a cara de pera, a cara fechada. Ela falou, você tem que fazer cara de melancia. Eu nunca mais esqueci isso, que seria melancia, uma pele para cima, nunca para baixo, sempre para cima. Mas como é difícil a gente manter, porque a naturalidade das pessoas, cada um tem o seu trejeito ali, não é doutor? E acaba formando a marquinha em algum determinado lugar? a pessoa que trabalha, ela fala com a mímica, né? Então, essas pessoas tendem a ter mais rugas do que as outras. Muito bem. Agora, falando de melancia e de frutas, então, o importante que as pessoas saibam, que tem pessoas que não gostam de lavar o rosto, porque acham que envelhece, isso é mito, isso não é verdade. É importante, às vezes, até fazer uma esfoliação caseira, com açúcar cristal, com alguma assim, mas manter, tentar manter a pele sempre fina. Você percebe que uma maçã, por exemplo, ela você não vê rugas, não vê poros, não vê nada, porque a pele da maçã é muito fininha a casca. E já de uma laranja, uma laranja pera, por exemplo, você vê todos os poros. Agora, veja que grossura que é a casca dessa laranja. Então, quanto mais você deixa engrossar a pele, mais poros, ela aparece, mais aspecto de envelhecido, pesada, ela é. Muito bem, doutora, a gente não tem mais tempo, quero agradecer muito a sua presença aqui, foi ótimo, com certeza, as informações foram muito úteis para muitas pessoas e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Obrigada. Carol, minha linda, obrigada por ter vindo também, pelas dicas. Foi muito bom. Muito bom mesmo, viu? Muito bom. E você agora, continua no SBT Interior, porque está chegando o Marcelo Casagrande com o jornal e ó, cara de maçã, cara de melancia, sempre assim, bonita, nada de couro de pira, tá bom? Um beijo, até amanhã, tchau. E aí 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 E aí